Olá amigos do Degustando Vinhos! Sejam bem-vindos a mais uma degustação do nosso canal. E hoje vamos experimentar um vinho bem interessante, que se chama Pyrus Special Blend ano 2013. É um vinho premium, especial, de uma bodega que eu gosto muito. Vou abrir o vinho, enquanto eu abro você já pode deixar o seu like, já pode se inscrever no canal, para que a gente possa degustar mais vinhos e que o canal cresça. Vamos ver como é que está a rolha do bicho aí, a rolha está abrindo macia, coisa boa. Opa, vamos lá, vamos ver como é que está a rolha, está bonita, rolha pura, de cortiça, vamos dar uma olhadinha na rolha aí, está bonitinha a rolha, bem legal. Bom, o que a gente pode falar sobre essa Pyrus? Eles são de um vale, que chama-se Vale do Pedernal. Esse Vale do Pedernal é feito de pedras de sílica, e o nome delas é Pedernal. Quando elas se chocam, cria uma chuva de faíscas, que segundo as lendas, foram usadas pelos antigos povos da região para produzir fogo. Por essa chama, essas pedras, esse espírito todo, eles deram o nome de Pyrus, que significa fogo. É aquela coisa, pirofagia, piro é fogo, né? Criado em sua honra, Pyrus é um vinho enraizado em sua terra nata única, destinado a dar vida à história vitivinícola do Vale do Pedernal. Pyrus é o resultado da visão espírita empreendedor do fundador da bodega Salentem, já provei um vinho Salentem, que foi o melhor vinho que eu já provei da Argentina até hoje, sobre o Vale do Pedernal. O Pyrus nasceu em 2008, quando ele visitou o Pedernal pela primeira vez e ficou impressionado com a natureza selvagem e o potencial dessa terra para a produção de uvas de alta qualidade. Foi lá que ele imaginou dar vida aos vinhos de classe mundial, o que era um verdadeiro reflexo das características únicas e diferentes deste maravilhoso Vale. Vamos botar o vinho aqui para ele dar uma descansada. Eu não botei ainda. Pronto. Bom, então, esse vinho Pyrus é feito pela Salentem, uma bodega que eu gosto muito. Quais vinhos que eles fazem? Não tem nenhum vinho melhor ou pior, todos os vinhos são vinhos especiais, tá? Vou falar de três vinhos aqui que eles fazem e como eles são feitos. O Pyrus Appellation Vale do Pedernal é um vinho que tem duas versões, uma que é totalmente Malbec e outra totalmente Sirrá. Eles são guardados 12 meses em barras de carvalho francês e americano e ainda ficam um ano engarrafados antes de serem lançados no mercado. O Pyrus Malbec Single Vineyard é uma versão 100% Malbec de uma única vinícola, tá? De uma única fazenda, Single Vineyard, só de uma plantação. Ele fica 18 meses em barras de carvalho francês e americano de primeiro uso e é um ano guardado em garrafa antes de ser comercializado. Esse vinho, o Pyrus Special Blend, é uma mistura. É um corte de 70% Malbec, 22% Sirrá e 8% Cabernet Sauvignon. Ele é guardado por 22 meses em barras de carvalho francês e americano e ainda é guardado um ano em garrafa antes de ser comercializado. Quais notas de prova que o enólogo deu? O que ele fala sobre o vinho? É um vinho que devido às suas características de cor indica uma alta concentração. Realmente é bem escuro esse vinho, bem interessante. O nariz é extremamente complexo, com aromas frutados, a frescos de Malbec acompanhados de sensações balsâmicas trazidas pelo Sirrá e toda a elegância do Cabernet Sauvignon. As notas de madeira dão mais elegância e complexidade. Na boca, ele destaca-se por ser um vinho extremamente equilibrado e persistente. Notas. Quais notas esse vinho já recebeu de especialistas? 96 Tinhatkin, tá? Nota 96 do Tinhatkin, um notão, tá? E 95 pontos da Argentina Wine Awards, que é um pessoal lá que dá nota na Argentina. Quanto custa esse vinho no Brasil? Não achei na internet, achei em uma loja, mas estava já fora de estoque e não tinha preço. Então, a princípio, não se encontra ele no Brasil. Na Argentina, custa de 100 a 110 reais, mais ou menos dependendo da loja. Eu já falo, depois de provar, se vale a pena pagar isso. Porque por 110 reais você compra um vinhaço também na Argentina, apesar desse vinho ser um vinhaço. A garrafa, acabei de ver, é edição limitada de 12 mil garrafas, tá? É garrafa número 6447. Aqui fala que ele é envelhecido 20 meses. Aqui no site fala que ele é envelhecido 22. Aí eu não sei qual que está certo. 6447 minha garrafa. 12 mil garrafas, muito pouco, tá? Muito pequena a produção. Eu vou degustar o vinho, vou dar minhas impressões e vou dar minha nota. Vamos ver primeiro em repouso, como ele se exporta. Já tem um aroma muito legal, tá? Estou dando uma abraçada aqui porque está muito frio hoje. Esse vinho está até meio gelado. É, preciso esquentar ele um pouquinho. Ele está... Uma nota muito boa de madeira, de carvalho. Vindo já no aroma primário. Veio um pouquinho de fruta, mas interessante que já veio essa madeira. Vou dar uma decantada. Vamos ver o que ele mostra. Um belo aroma de frutas, um belo aroma de madeira, de baunilha, de tabaco. Parece uma espécie de bordô, tá? Muito bom esse vinho de aroma. Lembra um bordôzão. Muito legal isso. Problema... Olha, até tirei a garrafa, deixei na temperatura ambiente, mas está muito frio hoje e... Mesmo a temperatura ambiente não está sendo muito favorável, não. Mas... Vamos lá. Muito interessante. Uma madeira bem pegada, uma coisa de riorra, meio que de bordô. Vamos dar uma negustada? Vinhão, hein? Vamos lá. Na boca, ele tem um pouquinho de álcool, tá? Esquentou um pouquinho o peito. Ele tem uma acidez legal, um pouquinho mais alta que o normal. Tem taninos excepcionais, tá? Pegam a boca e não dão aquela pressionada. Ele tem uma persistência de média alta, 6 a 7 segundos. E agora? Veio compota, veio... Alguma geleia de fruta, veio uma coisa mais adocicada, a madeira deu uma sumida. Muito legal esse vinho. Muito bem feito, tá? Mais uma vez. É um vinho excelente. Tá trazendo essas coisas de compota, de adocicado. Bem parecido com um Salentem que eu tomei. Single Vini Art. Eu achei um vinho excelente. Mas, pra mim, faltou um pouco de corpo nele. É um corpo médio. Isso, gente, é uma coisa pessoal. Eu prefiro um corpo mais estruturado, mais pegado na boca, que dá mais ardência. O corpo dele tá um corpo mais médio, mais ligeiro. Mas é um vinho de excelente qualidade. Eu não vou dar a nota 95. Acho que eu dei nota 95 pro Salentem, que eu prefiro o Salentem. Eu vou dar uma nota pra ele. 94 mais. Tá frio. Eu vou deixar essa garrafa agora esquentar, que eu tô com a lareira acesa lá dentro. Porque tá muito gelado o vinho e isso pode ter prejudicado ele um pouco. E também eu vou dar uma decantada nele agora. Um vinho de 2013. Vinho já tem 6 anos que a uva foi colhida. É um vinho que merece uma boa decantada. Mas o excelente vinho vale a pena pagar os seus cento e poucos reais na Argentina, caso você viaje. Aqui no Brasil, esse vinho, quando chega, deve chegar na casa dos 500, 600 reais. Mas eu acho que deve ser muito alto o valor que ele custa. Mas é um vinhão. Minha nota, 94 mais. Ele vai melhorar, eu tenho certeza. Eu agradeço quem assistiu esse programa. Peço que você dê o like no vídeo. Peço que você se inscreva no canal, caso não seja inscrito. E peço pra você que divulgue para seus amigos, que gostam de vinhos, para que o canal cresça. Um abraço a todos e... Cheers!